E aí galera, beleza pessoal? Galera, meu nome é Alberto aí, pra quem não me conhece, tá? Vamos continuar aí os vídeos aí atacando com os heróis, tá? Agora vai ser com o Peseu, beleza galera? Vamos ver aqui onde é que ele tá Atacar esse cara bem aqui, ó Cara bem fraco aí, tá pessoal? Vamos lá Eu já botei aqui, já equipei ele com os melhores itens que eu tenho Tirando um dos outros heróis, coloquei aí nele, tá? Aqui eu vou acrescentar esse aqui E esses os poderes pessoal, tá? Eu sempre coloco o poder do Prometheus aqui nas invocações Que ele dá muita força pro herói, tá pessoal? Esse daqui é como eu já tinha falado no último vídeo lá Atacando Comprometeu Que é o teletransporte aí Da Ariadne E esse combina junto com o poder da Ariadne, né? Do Tártaro aí Eu convoco os guerreiros aí com o poder da Ariadne Quando eles estão perto de mim Eu utilizo o Tártaro pra sugar a força deles e passar pro herói Porque o herói fica muito massa mesmo Aqui os guerreiros atacantes aí Eu vou combinar o Minotauro Vou tirar aqui o lanceiro E vou colocar o Arqueiro, tá? Sempre bom essa combinação aqui Os poderes são esses É... A Medusa Normal aí do herói Esse é esse o Lapo Tá? Que eu não gosto de usar tanto ele Então eu vou colocar O poder aqui de Talos, tá? E esse daqui de A Caixa de Pandora também É um poder muito excelente mesmo, galera Ou também eu posso tá colocando esse outro aqui da Bia Que eu acho que ele vai... Vai ser melhor Vai ser melhor Do que... Do que o... O Talos, tá? Vou botar ele no lugar aqui do Talos Porque como eu já tenho O Talos é mais pra... Quando tem Torrinix, né? Que ele destrói muito rápido Mas aí como... É... Eu tô levando Arqueiros, tá? Eu não preciso Levar o Talos Pra destruir a Torrinix Porque os Arqueiros Eles destroem ela muito rápido Viu, galera? Então vamos lá A estátua deles aqui Não tem poder aqui Nenhum aqui Não tem resistência a nada aqui Não tá muito bacana Ele é um jogador fraco aí Só tem 3.974 troféus Tá com 105 de ascensão aqui Então a defesa dele deve ser 9, né? Ele não deve ser forte Por causa da defesa dele aí Que... Por causa da... Do nível de ascensão dele Do número de troféus Ele deve ser um jogador fraco E a aliança dele não tem bênçãos Como vocês podem ver aí, tá? Vamos lá E o número de troféu que ele dá Só 3, né? Então dá pra saber Que o jogador é um cara fraco Eu vou até botar o automático aqui Que eu acho que vai dar pra passar tranquilo Vamos ver lá É isso aí, ó A Torrinix ele colocou logo bem no começo Ó, os arqueiros, ó Destrui ela muito rápido, galera Muito rápido mesmo A Torrinix é boa mesmo Como eu já falei pra vocês É quando ela tá no nível máximo Mas se eu entrar no nível máximo É muito ruim Acho boa, não Acho bom botar na defesa, não Tá no modo automático aí, viu, galera? A defesa desse cara Eu acho que ela não Vai fazer... É... Defesa fraca Por isso que eu sempre falo pra vocês Primeiro aprimorem a defesa Pra depois aprimorar Os templos, tá? E depois começa tudo de novo Depois que aprimorar os templos dos heróis Aí vocês voltam de novo na defesa Opa a defesa, tá? Ó, o caminho desse cara aqui É um caminho bom Tá? Se vocês quiserem fazer aí O caminho dele É um caminho excelente Agora eu vou... Entrar aqui na jogada aqui E não perder, né? O modo automático é um modo muito bom Mas você tem que tá acompanhando Porque senão Vai dar merda Você vai acabar perdendo E se eu tivesse jogando No manual mesmo Certamente não teria O herói não teria morrido ali Esse cara aqui não tá tão forte Olha, ó Olha as barricadas aí Que eu quebrei com muita facilidade Fácil, fácil, fácil É como o caminho dele é um caminho bom Dificultou mais a passagem do herói Ela sempre coloca um poder Esses poderes que tem um longo alcance Bem no meio dos Bem no meio do... Entre as torres Que ele vai destruir duas torres em seguida De uma vez só Ó, o tempo tá acabando aqui Mas eu acho que vai dar tempo Da gente chegar lá Ainda mais que esse poder aí Que aumenta a rápida Ele é um poder de agilidade Né Aí já chegamos aqui Pronto, já vou Bater aqui direto no portão Vamos lá 12, 11 11 minutos Acho que vai dar tempo Não der tempo Eu vou utilizar aqui Um... Ah, deu tempo já Beleza Eu não usei Nenhuma invocação Aí nele Porém Como eu tava no modo automático Aí Eu perdi um pouco De tempo, né Mas tudo Deu bacana Saiu bacana Então é isso aí Isso aí Foi a tropa que eu combinei Com o Pseu Tá Se vocês tiverem Gemas aí Pra tá liberando O poder da dele Mais uma tropa lá Pra colocar nele Lá Mais um Um guerreiro lá Diferente Seria bom Pra ele ficar melhor Tá Então é isso aí Galera Valeu Até o próximo vídeo aí Agora o próximo vídeo aí Vai ser Com a Ariadne Tá, pessoal Valeu Falou Até o próximo vídeo Ó, podem deixar o Número de vocês aí Do WhatsApp Pra mim estar adicionando Vocês aí no No grupo, tá Do Olympus Rise Brasil E também Estarem procurando Ajudando vocês a procurar Uma aliança boa Pra vocês estarem entrando, tá De preferência, pessoal Entra em Aliança Brasileira Viu Pra ajudar As alianças brasileiras aí Ó Não fique criando Várias Várias alianças aí No jogo, tá Mas antes de vocês Pertenceram a uma aliança É entrarem em uma aliança Do que vocês ficarem Criando alianças aí E estar espalhando Os jogadores Em várias alianças Tá E tá prejudicando aí As outras alianças Porque daí que os jogadores Vão ficar muito espalhados E é mais antes de eles Ficarem juntos Só em uma aliança só Do que ficar espalhados Aí a aliança vai se tornar Muito mais forte E a gente vai ter Muito mais alianças No top 100 aí, tá As alianças brasileiras Viu, galera? Então falou pessoal Até o próximo vídeo Pode deixar o número De vocês aí E deixar sugestão De vídeo também Que vocês quiserem Que eu faça aí Perguntas Algumas Tudo que vocês quiserem Deixar aí Pode estar deixando O código de titã De vocês Aí embaixo Aí pro jogador De novo Que tá pegando, tá? Então é isso aí Falou Valeu Até o próximo vídeo